Ok pessoal, eu já vou ensinar a montar o criado mudo, usando essas três ferramentas aqui ó, martelo, chave de fenda, ou a máquina, eléctrica, primeiro, você vai abrir a caixa, vamos conferir as peças, nessa portada, para ver se não tem nada de ficar, eu vou deixar a ferragem, toda, e você vai tirar as peças, conferir para ver se não tem nenhum batido, ok? Aqui as laterais da gaveta, as corrediças, contrafundo, a gaveta, as três frentinhas da gaveta, e as duas laterais da gaveta. São moldes de pano, relativamente fácil de montar, está o prospecto, passo a passo, até a finalização do produto. Primeiro você vai, fixar a corrediça, ela é de encaixe, ela vai encaixada dentro, dos buracos aqui. e aí 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 Esse é um vídeo um pouquinho comprido, eu vou dividir em duas partes, montagem da caixa e depois só a montagem das gavetas, tá? Então vai ser dois vídeos juntos pra vocês. Aqui a cola, vou abrir só um cantinho da cola, tá vendo? Pra gente conseguir colocar aqui no buraco. Tchau. Essas duas peças aqui ó, é essa peça aqui, que a gente vai parafazar no tampo, pra gente começar a montar o criado. Vou deixar aqui pra vocês poderem acompanhar ainda. Rola. Aqui pra fazer a fixação do tampo, a gente vai usar quatro pantolinhas, uma de cada lado. Tá? Fazer um ataque parafusei a cantoneira, quase rente a madeira, exatamente pra gente poder encaixar. Você vai colocar do outro lado ao contrário. Sempre fazer uma peça direita e outra esquerda. Vou colocar do outro lado ao contrário. Ok? Ok? Peça pronta. Vou encaixar do tampo. As peças quatro estão iguais, só que o tampo, ele não tem furo em cima. Então, aqui vai cola de novo. E aí você vai encaixar em duas partes. E agora, pra lá na cantoneira. E agora, pra lá na cantoneira. Travado numa cantoneira. Travado numa cantoneira. Veja que tem quatro cavilhas que ela é maior, um pouco. Tá vendo? Tá vendo? Essas cavilhas são daqui. Pra você ver aí. E agora, a gente vai parafusar aqui. Essa parte aqui, é todo esse quadrado aqui, ó. Tá? Agora nós damos com cola novamente. Tá? E... Cantoneira de novo. Mesma coisa. Nós usamos para fazer o par de cima, né? Vamos usar o mesmo método de estação. Aqui agora. essa novidade para vocês verem melhor. Acachou. Acertou. Agora, o outro lado. Cola. Cola. fixado aqui, veja como já está a nossa criada agora vamos parafusar aqui, como aqui é parafuso não adianta eu pôr cola, senão a cola sai aqui então vai ficar só no parafuso e agora como está a nossa criada, quase montada já vou colocar assim para vocês verem agora vamos fixar os pés esse pé aqui o que é? nada mais é do que um parafuso por dentro do pé, veja que sobra uma pontinha então você vai com cuidado, pelo menos sufar a madeira e já está assim agora vamos pregar o fundo pregar o fundo relativamente simples também de pregar veja aqui que o prego é um prego bem fino por causa do MDF aqui não tem perigo de machucar a madeira a linha bem certinho bate devagar essa parte branca aqui é porque é aproveitamento mas a cor certa ficou para o lado de dentro o modo então vamos 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 lá. 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 É isso aí pessoal, agora acompanha no próximo vídeo como montar a gaveta dele, ok? Não deixe de dar um joinha. Vamos lá.